Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Fernando Oliveira com mais um vídeo aí pra vocês Olha, eu consegui, a tela do meu celular tava travada a rotação, cara, por isso que não tava girando Eu sou meio leio dessas coisas aí, então eu consegui agora virar aí a tela pra poder gravar aí pra vocês Diferente aí, maior, tá? Ora, muita gente me pedindo de preço de carro, gente aguardando aí o vídeo de preço de carro Então, hoje eu vim aqui na Nunucar, ó, eu moro aqui, né, na cidade aqui tem várias garagens de carro E vim trazer pra vocês aí um pouco dos valores e dos modelos dos carros, tá? Galera, se eu errar alguns modelos aí, vocês me corrijem aí depois, tá bem? Se eu não me engano, esse carro aqui, ele é da Citroën, não é? É, exatamente, ó lá, o Citroën, tá? 2013, diesel, tá? Tá com 140 mil quilômetros, tá por 22.500 euros, tá? 22 mil E ele tem garantia de um ano ainda, tá bem? Ele é 2.0, diesel, tá? É aquele carro que tem um teto solar todo em cima assim, cheio de teto Vocês devem conhecer esse carro aí, tá? Aí no Brasil, se eu não me engano, uma época que eu fui lá na Citroën, era 140 mil reais Tá? 140, alguma coisa Então aqui tá 22.500, beleza, galera? Tem um mais pequenino aqui, ó Que também é da Citroën, 2010 Tirou do mês 7, 2010 Esse é gasolina, tá? Esse é gasolina, tá? É, 2010 Gasolina, tá com 131 mil quilômetros É... Tem um registro Um número de registro Se eu não me engano aqui, aconteceu alguma coisinha, algum acidentezinho com ele Tá? E ele tá por 13.750 euros Outra coisa, galera É o seguinte Eu não sei se vai tá aberto pra mostrar Ou não vai tá aberto pra mostrar aqui dentro Eu também não vou pedir a chave ali Porque ele já deixou gravar aqui, beleza, galera? Mas, é... Se eu não me engano aqui É até 120 meses sem entrada, tá? Você consegue financiar os carros aqui, tá? Até 120 meses sem entrada O juros, às vezes Vai dar aí 2.000, 3.000 euros de juros aí, tá? Ó Isso é um Audi 2011 Diesel também É um Audi A3 2011 Tá por R$19.900, tá? Tá com 10.000 quilômetros Tá novo esse carro Zero 10.000 quilômetros Galera, tá um frio Um frio aqui Com o vento chovendo Pensa É diesel também, tá? TDI É turbo diesel Que eles falam aqui, tá? É turbinado e diesel E esse aqui é um Ford Focus Só que é aqui Eles tem muitos desses aqui São variantes Tá bem, ó? São aqueles carros compridos É diesel também Diesel também Vamos ver o preço dele aqui Vamos lá Tá com Garantir 2 meses Ah não, tá com 135 mil quilômetros Perdão, tava leão errado Galera 135 mil quilômetros 10.750 euros Tá? Vamos ver isso aqui Que eu não vi ali Parece que falei 10 mil quilômetros Não 145 mil quilômetros Tá? Desculpa aí Foi 10 mil quilômetros Não Vamos ver essa Mercedes Aqui agora Essa é CDI Ela não é turbo, tá? Só é diesel 2004 Igual eu te falei Aqui eles usam Muitos carros maiores Tá? Ela é 2004 Diesel Tá com 360 mil quilômetros Isso é normal aqui A quilometragem Tá? 13.900 Você pode ver Que ela tá com 13.900 Tá com 340 mil quilômetros Mas o carro Tá impecável por dentro Tá vendo? Tá impecável o carro Ó É que aqui as estradas são boas Então não estraga a roda Não estraga nada Entendeu? O carro não estraga Não tem pintura arranhada Nada Você vê que um carro desse Com 340 mil quilômetros Um Astra Um Astra variante também É 2006 Que eles usam muito aqui Igual eu te falei Esse carro Esse aqui tá sem o preço Mas aí vai tá Pra volta aí De 8 mil euros Esse carro Que eu já vi Um desses carro Era a volta dos aí Esse é o Peugeot 208 Esse novo do Brasil aí 208 2014 Diesel também Ó 2014 diesel 13.750 É o 208 Peugeot 1.4 Diesel Tá Essa daqui É a Captiva aí do Brasil Não, não sei se é a Captiva do Brasil Opel é a Chevrolet Ela é Noca Noca Olha lá Noca Tá com 65 mil quilômetros 19,900 Não sei se é a Tracker do Brasil Não me recordo se é a Tracker do Brasil Se vocês depois vêem se é a Tracker ou não A Captiva eu acho que não é Mas eu acho que é a Tracker nova Que chama Noca Tá Uma BMW Aqui não tá mostrando o ano Semi nova Entendeu? Igual eu te falei Eles usam muito esses carros Largo aqui Uma BMW Diesel 318 2.0 2014 Por 25 750 Tá Um BMW aí top Já as rodas da M Da M3 Ó Roda da M3 já Ó Uma bagaceira Fica até feio aqui Minha bagaceira É um golfeira Também né galera Se eu falar pra vocês Quanto que eu paguei Vocês nem vão acreditar Num golfe aí Tá novinho Vou até mostrar pra vocês Eu ia fazer um vídeo depois Pra mostrar ele Mas vou mostrar pra vocês Ó Meu golfe tá novinho Tá Eu comprei ele Era o único dono Tá o único dono Perfeito estado Meu golfe Tem teto Nada rasgado Tá com 130 mil quilômetros Tá Então é assim Se eu falar pra vocês Que eu paguei 500 euros Vocês vão falar Que é mentira minha Mas foi 500 euros Que eu paguei nele Tá 4 pneus zero Roda 1.6 Tá Mas depois eu venho Trazer mais detalhes Pra vocês Vamos lá Aqui é uma BMW Diesel 2005 Tá com 220 mil quilômetros Por 14.900 Tá Ela é uma Duas portas Agora um Renault Renault Clio Renault Clio Gasolina Tá 8.250 Às vezes galera Tá puxado um pouquinho O preço Entendeu Mas é porque Tá em garagem E tal Tá Vamos ver Essa Mercedes 2007 Aqui É diesel Também Da 27 Tá com 240 mil quilômetros Por 27.500 Tá Ó Livro Revisões Tudo certinho Tá Mostra aqui pra vocês Aqui Por dentro Ó É igual eu te falei Ó É dois tipos de couro Tá Couro camurso É couro normal Pode fazer os carros Que são bem novinhos Tecnologia já Bem avançada Dos carros mais velhos Aqui Tá Todos tem Airbag ABS Esse é um Citroën também 2007 Nas sete lugares Deve tá arrumando Banco Porque tá sem banco Aqui Mas é Tudo couro Camurso Dá pra ver aqui Não dá pra ver Mas aqui É couro Camurso Que eles falam O carro também É um espetáculo Esse aqui Nem vou mostrar pra vocês Esse aqui Deve ser o Uno Aí no Brasil Da Fiat Tá por 9.500 Aqui se chama Panda Panda 1.2 Gasolina 2015 Esse daqui É um Peugeot 2003 Também daqueles grandes Tem o teto todo De vidro também Tá por 6.500 Peugeot 307 2.0 Diesel 2003 Diesel Essa daqui É a Meriva Não é? Isso É a Meriva 2008 A Meriva 2008 Diesel Também Tá por 7.780 1.3 2008 Os carros aqui São bem novinhos Só que é o seguinte Galera É É É Igual te falei Tá na garagem Um pouco mais caro Então se for de particular Cai ai 1.500 Até 2.000 euros Tá? De cada carro Desse aqui Essa daqui É um Peugeot 206 2003 2003 Tá por 3.750 Gasolina Gasolina 130.000 É por É por 6.750 Diesel Tá? Tá com 319.000 É um carro Bem novinho Cara Eu já andei nela Tá bem novinha Bem novinha Essa BMW É de um dono só Tá? Então é assim ó Você vem aqui Você paga em uma parcelinha De 80 euros por mês Que eu tinha visto Tava 78 euros Tá? 78 euros Não dava nada de entrada 78 euros E eu ia andar de BMW Aqui Tá? Aí no Brasil Pega 78 reais Vai comprar alguma coisa Você anda Descendo de BMW Assim ó 2001 Novinha Diesel Cinco lugares Aí eu tenho essa daqui 2006 ó Eu não né O cara tem essa aqui Da garagem 2006 Sensor na frente Xenon Tem tudo Top Daquelas grande Ela é 2008 Diesel 3.0 Tá por 21 mil Euros Teto todo de vidro Ali ó Tá? Um espetáculo De carro Caralho E aqui já passou Entendeu? Ninguém quer mais o carro Ele já comprou uma nova Entendeu? Aqui tem um Audi 2008 Diesel também Aquele Que eles falam aí Que é o conversível Né? Audi 2006 A4 2.0 2.0 Por 17 750 Galera o vídeo Tá ficando um pouquinho Mais comprido aí Porque não tem jeito De sair correndo aqui Fazendo vídeo Né? Então o Citroën No Brasil Não gosto muito Porque vai estar 4.900 Aqui 2003 Diesel Com 133.000 km Eu não gosto Desse carro Tem muita gente aí Que gosta É porque eu tinha Um amigo meu Que tinha um Diz que tava Muito problema Aqui não Porque aqui Diesel O carro aqui Não quebra Cara Tá? Essa é uma Maré Fiat Maré Diesel também Tá por 2.850 Ó Com teto Um teto Parece que tá bem Novinha Tá bem Conservada Tá? Ó Bem conservada Não tá mal O carro Tá bem novinho Por ser diesel Vou mostrar pra vocês aí A traseira horrível Né? Dessa Maré Aqui Turbo Diesel Essa é Turbo Diesel Pra quem conhecia Os Maré Aí Diz que era o carro Né? E tal Turbo Diesel Não gosto Desse carro Então galera Ó Tô aqui no Nunucar Bastante carro Aqui E Tá um frio Do caralho Minha mão tá Congelando Aqui Tô filmando Aqui Tá congelando Eis aí Eu vim trazer um pouquinho Do vídeo pra vocês Dos carros aqui Valor de carro Financiamento Aqui é muito fácil De aprovar Tá? Muito fácil Muito fácil mesmo De aprovar Então Olha lá Falou pra Encomprá-lo Pra Encomprar um carro Aqui Fazer propaganda Pra ele Então é isso Galera Vamos trazer mais Esse videozinho Pra vocês Muita gente pedindo O próximo Eu vou Vindo um dia Mais Com sol Tá chuva Frio Pra caralho Mas tá um frio Aqui perto Aqui tá nevando Pra caramba Tá? E É isso daí Quem gostou Do vídeo aí Dá um like Se inscreva aí Igual eu falei Quando eu puder Eu vou trazer vídeo Hoje eu tô Na minha folga Do intervalo Então Vim aqui trazer Esse vídeo Pra vocês aí E Vou trazer vídeo Também falando Do documentação O pessoal tá perguntando O que que precisa Documentação Pra poder trabalhar Isso é fácil Também Não é Muita coisa Tendo que Os documentos Passaportes Eu vou falar Depois também Num outro vídeo Que agora Vim trazer de carro E Não adianta Ficar misturando Uma coisa com a outra Que vocês acabaram Entendendo nada Beleza galera Então é isso aí Deixa um like E se inscreva Quando eu puder Trazer mais vídeo Eu quero mandar Um abraço Aí pro Reinaldo Ele vai estar Chegando aqui Agora dia 15 Dia 16 Tamo junto aí Reinaldo E vem com força Cara E Você tem aí Você tem algumas ideias Aí pra abrir Alguns negócios Aqui e tal Vem aí Que a gente puder Fazer por você Aí A gente faz Que aqui eu sei Quando eu cheguei Não foi fácil E algumas pessoas Me ajudaram E eu sei como é Que é Entendeu Beleza Grande abraço A todos aí Vou deixando aí Um finalzinho Mostrando os carros Pra vocês Que eu vou virar A câmera aqui Valeu galera Abração pra vocês Aí Tchau Tchau Obrigado.